Pessoal, vamos falar sobre a unificação das eleições no Brasil todo. Você sabia que vai acontecer o horário de votação? Vai ser o mesmo no Brasil inteiro? E tem mais um monte de novidade para a eleição desse ano que vai afetar a forma, tanto quanto a gente vota, como a apuração dos dados. Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Paulão Guedes, Batman Cap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, gente. Não deixe de ver o nosso giro pela política no Rumble de hoje. Eu vou botar o link aqui na descrição desse vídeo no primeiro comentário. Só que eu estou gravando esse vídeo com antecedência. Por quê? Porque eu vou estar viajando no dia 22 e 23. Lembra? Eu vou a São Paulo participar do Monarque Talks e volto no dia 23 e vou ter dificuldade de fazer vídeos nesse período. Então, esse vídeo eu vou colocar ele, pré-gravar, para facilitar a coisa, para ficar menos coisa para eu ter que falar de notícia diária. Então, eu não sei o que eu vou estar falando no vídeo do giro pela política no Rumble hoje, mas vai ter um monte de coisa lá de política. Você sabe como é que é. Eu pego as notícias todas o dia, faço o compilado e coloco lá no Rumble. Então, não deixem de acompanhar esse meu giro pela política. Lá no Rumble o link está na descrição. Eu não sei dizer o que é, porque eu gravei esse vídeo antes. Pois bem, faltam 10 dias para a eleição. 10 ou 9 dias, dependendo do dia que eu soltar esse vídeo aqui. A eleição já é semana que vem, galera. Já está chegando, já dia 2 de outubro. Encerrando o mês de setembro, iniciozinho de outubro, já começa, já tem a votação. Enfim, e tem uma série de novidades que o pessoal fez. De fato, não foi implementado o tal voto impresso, o voto com registro impresso que o pessoal queria, mas tem algumas novidades interessantes. Por exemplo, você sabia que o horário da eleição vai ser unificado? O Brasil tem quatro fusos horários. Tem Fernando de Noronha, uma hora adiantada em relação ao grosso do Brasil. Tem a maior parte do Brasil que está no fuso horário de Brasília. Aí tem a região de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, um pedaço do Amazonas, que está uma hora a mais do que a gente. E tem o Acre e mais um pedacinho do Amazonas, que está duas horas a mais do que a gente. E aí o que acontecia até a última eleição? Como o Acre está duas horas depois, o TSE só começava a mostrar os resultados da apuração duas horas depois de fechadas as urnas no país todo. Por quê? A ideia é que ainda havia gente votando lá no Acre. Então tinha que segurar os resultados para não influenciar o voto lá no Acre. Então o que vai mudar agora? O horário vai ser unificado no Brasil inteiro, então o pessoal do Acre vai ter que votar mais cedo. Vão abrir as sessões eleitorais mais cedo e vão fechar as sessões eleitorais mais cedo também, duas horas mais cedo. Então no Mato Grosso e no Pará, que é uma hora a mais do que no resto do Brasil, vai ser a mesma coisa. Uma hora, então as sessões eleitorais vão abrir uma hora antes e vão fechar uma hora antes. E em Fernando de Noronha vão abrir uma hora depois e fechar uma hora depois, de forma que o Brasil inteiro vai ficar, digamos, no mesmo fuso horário para as eleições. O período em que as pessoas vão votar vai ser o mesmo, independente do fuso horário. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente vai poder acompanhar a apuração imediatamente após fechadas as urnas. Ao contrário, quem lembra do trauma que foi em 2014, que ficou todo mundo esperando, todo mundo esperando, e aí quando saiu o resultado já saiu com 85% das urnas apuradas, e a Dilma já tinha ganho do Aécio, e aí o pessoal ficou todo mundo apavorado e coisa e tal. Dessa vez a gente não vai ter isso. Dessa vez a gente vai ver os resultados sendo apurados vagarosamente à medida que eles forem acontecendo, evidentemente, mas vamos ver desde o início esses números entrando no sistema do TSE, porque no momento que fecharem as urnas no horário de Brasília, vão ser fechadas as urnas em todo o país no horário de Brasília. É uma coisa positiva porque aquele negócio, eu acho que dá mais credibilidade à apuração, o pessoal acompanhar essa apuração em tempo real. Outra coisa que vai acontecer também é que as urnas eletrônicas terão um tempo maior para a conferência do voto. Você vai mostrar o seu voto ali, em quem você votou, e antes de você apertar o confirma, ele terá um tempo a mais para conferir se digitou corretamente o número do candidato antes da liberação do botão confirma. Ou seja, você digitou o número, você não vai conseguir apertar o confirma imediatamente, ele vai ficar um tempinho aí para você ter certeza que você votou no candidato correto. Eu não sei exatamente o que motivou esse tipo de coisa, mas é um fato que muita gente digita rápido demais e isso pode ser uma das coisas que pode ter levado a algumas pessoas acharem que digitaram um número e apareceu um candidato diferente na urna e coisa e tal. Agora não. Agora você tem um tempinho ali para você confirmar antes de apertar o confirma. e é interessante isso daí para evitar também essas confusões. Outra coisa que será interessante é isso daqui. O boletim de urna será disponibilizado na internet imediatamente após o término da votação. Então, eu já expliquei para vocês como é que funciona isso. Quando você termina a votação em uma sessão, o mesário, o presidente da sessão, ele imprime uma fitazinha, imprime o boletim de urna que já tem a totalização dos votos ali. Tem tantos votos para o Bolsonaro, tantos votos para o Lula, tantos votos para não sei quem. Enfim, vai ter a lista de todos os votos ali. E esse boletim de urna fica disponível nas sessões eleitorais. Quem chegar no final do dia, porque veja, encerra a votação às 5 horas, e dadas as 5 horas, se tiver gente na fila ainda, a pessoa ainda pode votar com senha. E depois de terminado, de não ter mais ninguém para votar, o pessoal faz o procedimento de fechar a urna e imprimir o boletim de urna e enviar isso para a totalização no TSE. Então, aquele boletim de urna ali, você vai ver ele ali na sua sessão, pode tirar foto dele, e também você vai poder imediatamente entrar no site do TSE, porque veja, não é instantâneo, né? Lógico, quando aquela urna termina, é gerado um boletim de urna eletrônico também, em pendrive, que é enviado para o TSE, aí eu não sei como é que é o processo, aí eles vão lá e transmitem isso para o TSE. Assim que fizerem a transmissão, esse boletim de urna também vai ficar disponível para você ver no sistema lá do TSE. Hoje, você só consegue ver isso, na última eleição, isso levou 7 dias, só depois de 7 dias que eles publicaram os boletins de urna no sistema. Hoje não, hoje você vai poder ver. Automaticamente, assim que completar a transmissão de dados, já vai aparecer no sistema do TSE. E daí você pode ter certeza que o que você digitou é o que está lá na apuração, no que está na contagem final, porque aí não tem jeito. A soma de todos os boletins de urnas, qualquer um pode fazer. É só pegar os boletins e somar. Um monte de votos ali, você soma tudo. Qualquer um pode fazer essa apuração. Os militares vão fazer uma apuração paralela, não podem usar o termo apuração paralela, porque a apuração é o termo oficial do TSE, da Justiça Eleitoral, para dizer que vai designar quem ganhou a eleição. Então não pode falar apuração paralela, porque é um termo proibido juridicamente. Mas vai checar o resultado, vai pegar os boletins de urna e vai conferir para ver se está certo. Da mesma forma, o TCU também vai checar o resultado de 4.161 urnas na eleição. Então vão ter várias entidades checando, eu tenho certeza que vai ter muita gente também que vai checar a sua própria urna, vai pegar lá o boletim de urna, vai checar se o resultado está correto no site do TSE. Isso dá mais garantia para as pessoas de que o sistema é íntegro. Não é o que eu falo sempre. Fraudes na totalização são absolutamente improváveis. Esse negócio que é, não, é problema, é transmissão do dado e a soma lá no TSE. Não, esse não pode ser o problema. Porque qualquer um pode somar isso, qualquer um pode pegar, pode verificar que o número que saiu no resultado da urna está contado lá no sistema do TSE. E para saber que o TSE somou as contas todas certas, é só você somar também. Pode ir lá no sistema do TSE baixar todos os boletins de urna ou fazer a conta você mesmo. Então é simples isso. A totalização não tem problema, a transmissão de dados para o TSE não tem problema nenhum, não tem como ter nenhuma falha nisso daí. Então o TCU vai verificar, as forças armadas vão verificar e você pode verificar se você quiser também. Eles vão disponibilizar imediatamente os boletins de urna. É lógico, imediatamente entenda, não é instantâneo. Quando acabou a votação ali, as urnas ficam offline, elas não são ligadas na internet, por questão de segurança, inclusive. Então vai levar um tempo até aquele pendrive que eles tiram, eles tinham um pendrive grandão da urna, que na verdade é um pendrive, como outro qualquer, só que está tudo criptografado, tudo cheio de proteção, aquilo ali. E daí eles levam isso lá para o TRE e do TRE eles transmitem isso. Eu não sei como é que é o processo. Isso chega lá no servidor do TSE e é ali que é computada a coisa que você vê lá a soma dos votos, mas você pode conferir a sua soma. E por final, bom, aqui a gente já falou do horário de votação unificado no Brasil. E por final, a questão do registro digital do voto. Eu havia falado em outro vídeo meu que o TSE disponibilizaria o RDV para todas as pessoas publicamente. parece que agora isso não está no site do TSE. Eu busquei para saber se realmente era isso. Isso chegou a ser falado em algum momento, mas parece que voltaram atrás. Não vão divulgar o RDV apenas para partidos políticos, apenas para os inspectores autorizados. Eu imagino que isso deve incluir as Forças Armadas, o pessoal que está dentro da... acompanhando essa apuração, eu não sei dizer para vocês. Aqui, os partidos políticos e as coligações é permitido a obtenção de cópias dos artigos do RDV das urnas que julgarem necessárias. Seria muito interessante realmente que alguns partidos pegassem essa informação, buscassem essa informação do maior número de urnas possíveis para que as pessoas possam verificar que o seu voto está lá. Lembra como é que é o RDV? Você sabe em quem você votou para presidente, para governador, para senador, para deputado estadual, para deputado federal. Você lembra em quem você votou. Então, você pode pegar o RDV da sua sessão eleitoral, olhar voto a voto, e vai ter lá um voto que vai ser exatamente o seu. Aquele voto para deputado estadual, aquele voto para deputado federal, senador, governador e prefeito. Pode até ter mais do que um, porque pode ser que outra pessoa tenha votado igualzinho a você. Mas dá para você garantir que o seu voto está ali, que o seu voto não foi retirado, porque ele vai estar lá exatamente do mesmo jeito no RDV. Infelizmente, parece que ao contrário do que eu disse, o TSA não vai liberar publicamente essas informações do RDV. Ainda assim, é uma garantia que você tem que isso pode ser conferido, por exemplo, por um desses partidos ou coligações quaisquer. Enfim, interessante. Eu estou achando que foram medidas positivas no sentido de aumentar a transparência do processo eleitoral. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e não se inscrever no canal. E aí e aí e aí